de polícia. Equipe policial com o cabo Hildo e o soldado Felipe estava em patrulhamento pela avenida 15 de novembro, quando o condutor de uma motocicleta Yamaha fugiu da PM ao avistar a viatura policial na rua São Lourenço. A moto com dois ocupantes avançou o sinal vermelho de dois semáforos, essa moto que você tá vendo aí, de dois semáforos em duas situações diferentes. Eles fugiram pela avenida 7 de setembro acessando a rua Castro Alves, onde colidiram em um veículo ponto que trafegava na via e caíram sofrendo escoriações leves. Os dois foram detidos e conduzidos ao pronto socorro municipal, onde foram medicados. O condutor se negou a realizar o teste do etilômetro, mas permitiu a coleta de sangue para exames, já que havia suspeita de embriaguez. A moto foi recolhida ao pátio, cinco autos de infrações foram lavrados e tanto o documento da moto quanto a CNH, carteira nacional de habilitação do condutor foram apreendidos e os dois foram liberados. O condutor não tinha passagem pela polícia, mas o garupa já foi preso, cumpriu pena de quatro anos e um mês no centro de detenção de Pinheiros e está regresso, saiu, né, do sistema prisional, havia três meses. Eles disseram ao PM que estavam indo para uma festa funk no São José. Certo? Ninguém foi preso. O fato foi registrado como embriaguez ao volante, direção perigosa e acidente de trânsito.